Com essa alegria de reunir netos, filhos, bisnetos e tanta gente, né? Nora, Gênesis e tudo faz parte da família Sabemos que a família é o eixo principal da religião Sem família nós não temos religião É preciso que a gente se encontre Que a gente confesse a Deus que somos irmãos, que somos família, que somos parentes Para que Deus esteja no meio de nós Jesus disse, no lugar de ter dois ou três reunidos eu estou no meio E nós aqui estamos imundos, imundos da família, né? Graças a Deus eu tenho muito o que agradecer, meu Deus Por esse tempo que vivo com ela, por esse tempo que vivo com vocês Por esse filho que criei até hoje, graças a Deus Nunca me deram canseira nem trabalho Nós estamos aqui para agradecer a Deus Sabemos que a vida oferece muitas coisas difíceis Mas a gente passa pela dificuldade dela Como é bom a gente ter essa fé em Deus A fé é o eixo principal da religião, é a fé Se nós não tivermos fé, nós não somos filhos de Deus Nós somos irmãos de verdade É preciso que a gente tenha essa fé Quem tem fé não nega a sua mão a seu irmão Se tiver fé não nega a mão a seu irmão Pode ser ele quem for Nós temos esse direito de abraçar todas as pessoas Falar com humildade Se nós somos humildes com nossos irmãos Deus também Jesus é humilde conosco Ele vai fazer a nossa vontade Que Deus nos abençoe Que Deus nessa noite Dê muita paz aqui para ela Muita alegria que ela está feliz Apesar de doente Mas ela doente esperta Faladeira Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor A pessoa, a senhora, as famílias, amém A pessoa, a senhora, a minha também A pessoa, a senhora, as famílias, amém A pessoa, a senhora, a minha também Viva Jesus Cristo! Eu agradeço muito porque é essa idade de quase 60 anos de casados E nós nunca passemos um dia intrigado um com o outro A gente nunca brigou, a gente nunca passou um dia intrigado, graças a Deus Eu nunca fiz uma, deu uma lábada no fim para ficar um calinho de sangue Porque se ficasse eu ficava triste Porque meu filho é meu sangue Eu não ia derramar o sangue do meu filho Agora a verdade é obrigada a gente ensinar E dizer por onde ele anda E o que é que ele deve fazer E eu tinha muito cuidado Meu senhor, eu chorei muito Porque o meu senhor foi se mora de casa Eu passei a noite toda dentro do quarto A caminha de um canto A caminha do outro lado O músico é terinho porque tinha muita música E imaginando onde é que eles estão Então tu rodasse e dormia, tu dormia E eu ali espiantasse com a minha delícia Imaginando, meu Deus, onde é que meu citarra? Onde ele estiver, esteja com ele Não deixe de ir só Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, meu senhor Jesus Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida